Olá, materna lindu! Boa tarde, meus amores! Hoje é quarta-feira e nós vamos começar a nossa atividade. Vamos lá? Ah, mas eu queria tanto cantar uma música. Deixa eu pensar. Ah, eu quero cantar sabe qual? A da estrelinha. Porque hoje nós vamos falar sobre o dia e a noite. Então vamos cantar a música da estrelinha. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Brilha forte lá no céu, essa noite é de luar. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Ah, e vocês são as minhas estrelinhas e estão brilhando nas atividades, hein? Cada uma mais bonita do que a outra, hein? Eu estou feliz. Então vamos caprichar nessa também, ok? Eu estou enviando para vocês uma atividade que tem uma lua linda e tem também uma nuvem assim cochilando. E vocês vão pintar bem bonito, hein? Vão colorir, vão caprichar, ok? Nós pintamos o sol, fizemos o sol e agora vamos fazer a lua. Combinado? Muito bem. Ah, e tem outro devezinho também. Tem na cochila e tem uma atividade muito legal que vocês vão recortar o sol e a lua. E vocês vão encaixar ali no desenho. Tem umas criancinhas fazendo, sabe o quê? Nadando. E tem outra que está, ó, dormindo. E aí qual será? Qual será a figura que a gente vai colar o sol? Onde será? No menino que está dormindo? Não. É nas crianças que estão brincando na piscina, ok? E a lua? Onde a gente vai colar a lua? No menino que está dormindo. Isso aí. Ok, meus amores? Cantem pra mim lá no WhatsApp. Beijos. Até amanhã. Tchau.